Olá, o Jornal da Câmara, segunda edição dessa sexta-feira já está no ar. Veja o que foi destaque essa semana, um giro pela Câmara, a volta aos trabalhos depois do recesso parlamentar. Agenda de atividades prevista para a próxima semana na Câmara Municipal. Tem audiência pública e os vereadores, um compromisso com os moradores do Jardim Planalto, é o Câmara no seu bairro. E em todo o estado, choveu muito nos últimos dias. Será que dá praia esse fim de semana? Vamos trazer a previsão do tempo e mostrar imagens de algumas cidades onde choveu muito no estado. Hoje é sexta-feira, dia de agenda cultural, daqui a pouco a gente traz dicas para o seu final de semana. O Jornal da Câmara, segunda edição, seu jornal do almoço, começa agora. Olá, boa tarde. Começamos essa tarde, esta edição, com você relembrando o retorno aos trabalhos da Câmara Municipal de uma pessoa que movimentou a vida parlamentar não só dos nossos vereadores, não, mas também dos deputados estaduais que ocupam o plenário da Câmara no turno da tarde durante a reforma da Casa Epitácio Pessoa. Aqui na Casa Napoleão Laureano, a volta ao trabalho foi numa sessão solene com a presença do prefeito Luciano Cartacho. Sessão solene abre os trabalhos no plenário da Câmara. Vereadores e o prefeito da capital participam da solenidade. O presidente Marquinhos tem dado a sua colaboração importante, então nós conseguimos mostrar o trabalho que vem sendo realizado na cidade de uma pessoa, a superação dos desafios, do planejamento, os resultados que têm melhorado a vida da população e ao mesmo tempo mostrar o que é que está encaminhado, planejado para 2018. Mesa diretora da Câmara se reúne para discutir o andamento da Casa para o ano de 2018 e já anuncia a realização de mais uma edição do Câmara no seu bairro. A próxima quinta-feira já teremos uma sessão com a Câmara itinerante no bairro do Planalto. As comissões voltam a funcionar já na segunda-feira, normalmente também. Então acho que está tudo muito bem encaixado, as audiências públicas, as sessões solenes, todas elas já planejadas e organizadas. E eu espero um ano de muito trabalho, de muito avanço na Câmara Municipal. Câmara cede plenário para a realização das sessões ordinárias da Assembleia Legislativa e deputados agradecem a iniciativa. Parabenizar os poderes, tanto ao presidente Martins e à sua mesa diretora e ao presidente Gervás de Maia por essa celebração. Acredito que isso demonstra que a unidade política construída em poderes distintos do ponto de vista estadual e municipal pode se avançar ainda mais. E essa parceria só tende a dar bons frutos. Nós tivemos assim a gentileza, a atenção, o respeito, a cortesia e acima de tudo a decisão do presidente Marcos Inês e da mesa diretora e de todos os vereadores que integram esta casa. Porque nós ficaríamos numa situação extremamente difícil. Como é complicado você, de repente, em um auditório, você acomodar a imprensa, acomodar parlamentares, tem mesa diretora, a parte administrativa da casa. Então seriam transtornos, ao meu ver, intransponíveis. Isso me trouxe muita alegria e alívio, porque se a Câmara Municipal não tivesse tido esse gesto com a Assembleia, realmente teria ficado muito complicado. Mas eu deixo aqui os meus agradecimentos ao presidente Marcos Vinícius, que ao lado dos que integram a casa Napoleão Laureano, tiveram esse gesto conosco e a Assembleia, graças a Deus, não vai parar. Funcionará normalmente no período da tarde, toda terça, quarta e quinta. Ou seja, as sessões, elas transcorrendo aí dentro da normalidade. Vereador Léo Bezerra é o novo líder da bancada de oposição da Câmara Municipal de João Pessoa. Com muita satisfação que comuniquei a toda a imprensa, a todos os que nos assistiram através da TV Câmara, que hoje assumam verdadeiramente a liderança da oposição. Com bastante satisfação, deixando com muita força, com muita garra, que foi definido pelo vereador Bruno no ano passado. Aprendi e aprendi muito com os vereadores de oposição. E hoje, na condição de líder, eu vou poder conversar, dialogar, debater e dar mais ênfase, mais força, corrigir os erros e tentar acertar mais do que errar. Mas trazer para a população de uma pessoa. Vamos fazer uma oposição firme, uma oposição dura, sem ataques pessoais e sem voltar da população de uma pessoa. O que nós queremos, o que a bancada de oposição quer, é trazer benefícios para a população de uma pessoa. Coisa que, infelizmente, no primeiro ano, nós não conseguimos, através da falta de diálogo do prefeito Luciano Cartacho e dos seus secretários para com a casa. A não resposta dos nossos requerimentos. Vocês que nos acompanham aqui todo dia sabem, todos os dias eu uso a TV Câmara, uso a tribuna, ou uso os cinco minutos do pequeno expediente para trazer esses assuntos, que é a falta de diálogo e a falta de resposta do prefeito Luciano Cartacho. Na próxima semana, os vereadores já têm agendado vários compromissos. Vamos saber quais com a repórter Sueli Gonçalves, que está ao vivo. Boa tarde, Sueli. Oi, Rosângela. Boa tarde. Pois é, semana que vem já temos sessões e audiências marcadas. Na terça-feira, está previsto que aconteça a presença do representante da Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo a lei federal que determina que, a cada quatro meses, os gestores municipais da saúde compareçam às câmaras municipais para prestarem contas do que está sendo feito com relação ao dinheiro encaminhado. Então, terça-feira, teremos essa audiência pública. Já na quarta-feira, teremos uma sessão especial. Ela é de autoria do vereador Marcos Henriques e do uso da água aqui em João Pessoa e também no estado da Paraíba. Será às duas horas da tarde. Na quinta-feira, teremos a primeira edição do projeto Câmara no Seu Bairro. Ela vai acontecer no período da noite e a gente, ao longo da semana, vai noticiando o local, vai noticiando o horário, não só dessa audiência pública, desse projeto Câmara no Seu Bairro, como das demais atividades aqui na casa. Inclusive, terça, quarta e quinta, temos normalmente as sessões ordinárias que acontecem aqui no plenário às nove e meia da manhã. Estas que são transmitidas ao vivo aqui pela TV Câmara. Bem, Rosângela, como a gente vê, bastante atividade já estão programadas para a semana que vem. É só ficar acompanhando a nossa programação. Também acompanhar o Portal da Casa, que lá sempre é divulgado as atividades que já aconteceram e as que irão acontecer aqui na Câmara. O portal é o cmjp.pb.gov.br. Volto com você. Obrigada, Sueli. Bom trabalho para você. Olha, gente, vamos atualizar você que está nos acompanhando de alguns projetos que tramitam na casa. O vereador Tibério Limeira quer incentivar a prática do futebol americano nas escolas da rede pública do município. A medida pretende inserir o esporte na disciplina de educação física do ensino fundamental. Para Tibério Limeira, a inclusão do futebol americano na disciplina de educação física nas escolas municipais vai popularizar e estimular a prática da capital. O vereador Eduardo Carneiro quer obrigar fornecedores de bens e serviços da capital a fixarem data e hora para realizar a entrega de produtos e prestar serviços aos consumidores. A norma deixa claro que a data e a hora da entrega ou da prestação de serviço deverá ser acordada no ato da sua contratação ou compra. O fornecedor que não cumprir vai pagar multa. E o vereador Léo Bezerra quer implantar um programa para entrega a domicílio de medicamentos de uso contínuo para pacientes atendidos pela saúde pública. O cadastramento dos beneficiários seria realizado nas unidades de saúde da família. Além de documentos como identidade CPF, também seria necessária a declaração médica do profissional que acompanha o paciente, além da receita da medicação. No caso do beneficiário passar mais de seis meses sem que renove a prescrição médica, aí a entrega seria cancelada. Já a vereadora Sandra Marrocos pretende modificar o Código de Obras do município para estabelecer regras que potencializem a conservação e a captação da água de chuva na cidade de João Pessoa. As normas priorizam respeito ao meio ambiente e economia. O uso e as formas de captação da água pluvial seriam fiscalizados nas novas edificações. Vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre chuva em várias cidades do Estado. Tem chovido e a gente volta já já com informações para você. Câmara Municipal de João Pessoa O lugar para a sua voz falar mais alto. Câmara Municipal de João Pessoa Câmara Municipal de João Pessoa Voltamos com o Jornal da Câmara. Os interessados em ocupar o residencial Vila Sanhauá, no Varadouro, seja para moradia ou instalação de estabelecimento comercial, têm até a próxima segunda-feira para se candidatar. Gente, as inscrições estão sendo feitas na sede da Secretaria Municipal de Habitação Social de João Pessoa. Os interessados em ocupar uma das 17 unidades do residencial devem desenvolver atividades culturais, artesanais ou que promovam ações de valorização aos elementos típicos da região nordeste. Os candidatos devem ter renda familiar mensal entre 1 e 10 salários mínimos. O residencial Vila Sanhauá é distribuído em sete casarões localizados na Avenida João Soassuna. Eles estão sendo reformados e restaurados, atendendo a todos os critérios de preservação das estruturas, conforme exigem os órgãos de proteção ao patrimônio histórico. Olha, a população em todo o Estado espera por chuva suficiente para o abastecimento dos municípios há cerca de sete anos, que é um período longo de estiagem que o nosso Estado, a Paraíba, tem vivido. Mas, gente, tem chovido nos próximos, nos últimos dias. E nós temos algumas imagens que telespectadores enviaram para nós através das redes sociais. Olha aí, você vê imagens de cidades do sertão. Tem patos e tem outras cidades também. Olha as imagens de muita água no sertão, mas também choveu muito em Campina Grande, choveu no Agreste, em Alagoinha. A gente tem informação também que choveu bastante. A própria cidade de João Pessoa, nossa capital, tem chovido, não é? Olha que imagens bacanas. Para sertanejo, isso é uma festa. A previsão é que haja chuva acima da média nos meses de março, abril e maio deste ano nos Estados. Na Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. A previsão foi divulgada depois de uma reunião de análise climática para o semiárido do Nordeste Brasileiro, que aconteceu no Rio Grande do Norte. Desde o início deste ano, as cidades do sertão da Paraíba estão registrando maiores índices de chuva aqui no nosso estado. Carrapateira, até o momento, teve o maior volume de chuva, seguida das cidades, olha aí. Cajazeiras, São Domingos, Souza, Cajazeirinhas, Cachoeira dos Índios, Igaraci, Itaporanga, Monte Oreb e São Bentinho. Para João Pessoa, neste fim de semana, a previsão é de céu nublado. A temperatura vai variar entre 23 e 28 graus. Quem gosta de praia pode até tentar e vai ter sol, mas a maioria do tempo nublado, pelo menos é o que diz a previsão. Agora, atenção estudantes. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa funcionará neste sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. O objetivo é ampliar o atendimento aos estudantes que precisam atualizar o cadastro do cartão estudante e garantir a meia-passagem. Os demais usuários de transporte público também poderão aproveitar essa oportunidade para fazer a recarga dos cartões, realizar cadastramento de biometria de cartão de cidadão e de vale-transporte. A sede do Cintur fica na Rua 13 de Maio, no centro de João Pessoa. Mais informações, você pode obter pelo telefone que eu vou te dizer. Agora já está aí no seu vídeo, né? 3-2-2-1-90-92. 3-2-2-1-90-92. A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente traz dicas para o seu final de semana. E tem também uma dica solidária, não solitária. Solidária. É para a Associação Amidal. Eu volto já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Realiza a sexta edição do Brechó Solidário no mercado público de Mangabeira. Serão peças a partir de R$ 1,00, incluindo roupas, calçados, artigos domésticos e brinquedos. Todo recurso arrecadado será destinado à entidade que promove a inclusão de jovens e adolescentes com síndrome de Dow no mercado de trabalho. Quem desejar fazer doações para o brechó ou direto para a entidade em dinheiro pode entrar em contato com o número que eu vou te dar, 98645-4228. 98645, fica mais fácil, né? Hoje é sexta-feira, dia de se programar com a família, com os amigos, para este fim de semana. Vamos trazer agora algumas dicas para você, Sueli Gonçalves. A programação cultural deste fim de semana tem de tudo um pouco. Hoje à noite, na bodega Café e Arte, que fica nos bancários, vai ter show com Elon Barbosa e Cristiano Oliveira. Também hoje à noite, às 9 da noite, no Casarão 39, vai ter muito rock, punk e pissar e trense. Também às 9 da noite, no Café da Usina Energiza, vai ter show com os Gonzagas. E amanhã é dia de Sabadinho Bom. A atração deste fim de semana é o violinista Vinícius Lucena. E para quem pensa que o carnaval acabou, no domingo tem baile de carnaval infantil, às 3h30 da tarde, na Praça da Independência. E ainda tem cultura e arte neste fim de semana, na Estação Cabo Branco Ciência e Arte, que é aberta das 10 da manhã às 7 da noite. Tem exposição, hein? Sueli Gonçalves para o Jornal da Câmara. E o Jornal da Câmara termina por aqui. Estaremos de volta segunda-feira, às 9 da manhã, e eu espero você um bom fim de semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.